Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo eu sei que muita gente gosta que é os usados e acabados do mês e dessa vez é do quarto mês, eu vou compartilhar com vocês tem produtinho novo que eu usei e também tem um muito especial que agora que acabou eu quero mostrar pra vocês que é o sabão líquido que eu uso pra lavar as roupinhas dele então vamos começar gente, coloquei aqui, meio que organizei eu vou começar mostrando pra vocês esse sabonete líquido da Protex, ele é da cabeça aos pés e eu gostei muito desse resultado, no outro vídeo dos usados e acabados do terceiro mês eu já comecei a usar ele então eu comecei no terceiro e terminei no quarto, um vidrinho, gostei muito porque ele é cheiroso e aqui pra apertar ele é muito fácil, porque como a gente lava o bebê com um braço a gente segura ele e com outro braço a gente lava, é bem prático aqui pra pegar, vem 200ml e é da Protex então esse aqui eu gostei muito do cheirinho e gostei também porque faz espuma acabou esse vidro, eu comecei a usar o sabonete líquido da Natura Mamãe Bebê olha só, então eu comecei a usar, hoje é dia 21, então vamos dizer que eu já estou usando 10 dias esse sabonete quando encerrou o mês né e o que eu vou falar pra vocês gente, eu adorei, sério esse aqui, Natura Mamãe Bebê, ele é cheiroso, ele faz espuma e diferente desse e o da Granado, é que quando eu fui, né, peguei pra passar no corpinho dele ele parece ser tão macio gente, ele desliza, sabe, não sei, eu não sei explicar pra vocês mas ele é muito bom, cheiroso, faz espuma e ele é macio, né, a gente passa no bebê assim e a mão vai deslizando então eu adorei esse sabonete líquido e eu acho que esse aqui da Natura, ele é o que mais vai rápido, tá o da Granado vocês viram que durou bastante tempo, inclusive o vidro não acabou mas eu já vi a data de validade e guardei pra mim experimentando outros, né então eu usei esse que eu adorei e tô usando esse que vocês podem ver que já tá quase acabando, ó pra mim, esse aqui da Natura Mamãe Bebê é o que mais vai rápido, não sei se ele sai mais aqui não sei, porque o banho eu dou igual e ele tá indo, vai que vai mas ele é muito cheirosinho mesmo e eu super recomendo também por causa da maciez continuando aqui nessa linha Natura Mamãe Bebê, já vou mostrar pra vocês o hidratante que eu também tô usando já desde o outro mês, né e diferente do sabonete líquido, o hidratante ele dura bastante, gente, ele tá aqui em cima o vidro não é tão transparente, não dá de ver tanto, mas ele é aqui em cima como tem dado uns dias frios, eu não uso todo dia nele, né mas eu uso mais aqui no pescoço, por causa da dobrinha do pescoço, às vezes fica vermelho eu uso também embaixo do braço, por causa da dobrinha do braço fica vermelho e nas dobrinhas da perna, né, aonde eu uso direto porque eu vejo que fica vermelho, eu passo o hidratante pra hidratar a pele e quando tá um dia mais quente, aí eu passo na barriguinha, aí eu passo na perna toda daí eu abuso no creme, né, que é muito cheirosinho mas esse aqui eu posso dizer que vai durar por muito tempo, tá continuando da Natura Mamãe Bebê, esse aqui é o condicionador que eu não tô usando no Rian, mas eu trouxe ele aqui no vídeo pra mostrar pra vocês pra falar de uma dica que uma inscrita deixou comentada aqui no meu canal ela comentou um dia que ela lava o bebê da neném dela apenas com o condicionador Natura Mamãe Bebê e diz ela que o resultado é ótimo eu não tô usando no Rian porque o sabonete líquido que eu lavo ele era cabeça aos pés então eu lavo com o sabonete líquido e eu não tô usando condicionador porque o cabelo dele é bem fininho, é bem ralinho, não tem necessidade de usar o condicionador como eu vi que a validade é pra dezembro desse ano então eu botei pra mim e pro Wendel usar, tá então eu e o Wendel estamos usando, né, porque o cabelo dele é fininho, é ralinho, não tem necessidade como eu vi que já vai vencer, eu e o Wendel estamos usando mas a dica que eu dou, né, se acabou o teu sabonete do bebê, acabou o teu shampoozinho você não quer ir lá comprar e tem um condicionador uma inscrita disse que ela lava o cabelo do bebê dela apenas com o condicionador e diz ela que o resultado é muito bom eu não testei isso, mas se você querer testar, tô aí compartilhando com vocês eu não testei, gente, porque no meu chá de bebê eu ganhei bastante sabonete líquido eu ganhei bastante shampoozinho de bebê, então eu tô usando esses, né agora, vamos falar rapidinho ali da farmacinha ele tá usando o Aditil, que é a vitamina A e D que tá usando desde quando nasceu o mesmo vidro então eu me lembro que foi baratinho, mas ele tá tomando porque a pediatra deu, né então conversa aí que sou médico o Tilenol, ele usou de novo, por quê? Tilenol Baby, né, para cetamol porque ele tomou as vacinas de 4 meses, né ó, o vidrinho tá aqui assim tem cara de ser gostoso, de ser docinho, né, vermelhinho então ele tomou 2 dias seguidos, em 6 em 6 horas por causa da vacina de 4 meses que deu reação, foi chorãozinho, a perna doeu, aquela coisa eu fiz vídeo especialmente falando das vacinas vou deixar aqui nos comentários aqui o sorofisiológico que já tá praticamente acabando tá aqui, ó só que eu de um tempo não tô mais usando porque ainda bem, gente, que parou a rama é linha do olho, né e falando em rama é linha do olho outra escrita comentou nos hábitos e acabados do outro mês que eu tava limpando com algodão ela comentou que não era pra limpar com algodão porque poderia deixar pedacinho de algodão, né eu já prestava atenção nisso por isso eu apertava bem o algodão pra depois molhar no soro e depois limpar eu tava ligada de prestar atenção se ia ficar algodão no olho dele, né e é onde eu me lembrei que eu tinha esse cotonete aqui em casa, ó é um cotonete diferente, ele é mais gordinho ele é próprio pra bebê mas ele é tão gordinho que assim, né não dá de limpar o ovidinho dele, nem o nariz então eu me lembrei desse cotonete e quando ele tava com ramela comecei a passar o cotonete e girava o cotonete assim, ó pra tirar a ramelinha o sorofisiológico eu adorei, tá tanto que foi quase todo mas ele foi batizado dia 18 engraçado, porque depois do batizado pra cá não deu mais ramelinha no olho então parei de usar mas estava usando esqueci de trazer aqui no vídeo pra mostrar pra vocês mas a gente tá usando cotonete normal aquele vidrinho rosa até com a tampinha, né vem 140 cotonetes então a gente tá usando inclusive tá usando papai, a mamãe e o bebê eu limpo bastante o ouvidinho do Rian limpo às vezes o narizinho com muito cuidado, né gente pra não enfiar lá dentro tanto no ouvido também e aquele vidrinho de 140 unidades vai durar por muito tempo esqueci de trazer aqui no vídeo pra mostrar pra vocês mas é o cotonete tradicional cotonete normal vamos aqui para as pomadas as pomadas eu ainda tô usando Bepantol e Hipoglose, tá tô intercalando um pouquinho de cada vocês podem ver que ainda tem bastante pomada e pelo jeito ainda vai durar alguns meses porque eu não passo em cada troca porque não tem necessidade o lenço umedecido gente, eu tô chocada chocada sabe quantos lenço umedecido ele usou mês passado? 510 510 510 mês passado esse mês ele usou apenas 140 olha só, gente um pacotinho só tô chocada chocada, chocada a economia de lenço umedecido aqui pacotinho de 140 mas vamos falar pra vocês que eu abri o outro pacote né e vamos botar que eu usei uns 20 do outro, né que tá aberto que é pro próximo mês então vamos botar aí 160 tá ótimo, né de 510 tá ótimo e eu adorei essa marca aqui tá bebê limpinho tanto que na compra eu comprei outro igual vem 140 unidades eu gostei porque ele não sai um monte de uma vez só ele é bem cheirosinho o preço também é bem bacana tava 13 reais se eu não me engano no mercado do coque no atacadão do coque, né e o último mas não o menos importante vamos dizer que é o mais importante né pra muita gente é os pacotes de fralda que gente também diminuiu vocês acreditam nisso? também diminuiu vamos passar aqui rapidinho pumpers pumpers 30 unidades aqui é um pacote e ele era assim, ó ele era um pacote grandão ó aí eu cortei o pacote no meio é ele era assim deve ter que deixar pra baixo, né ele era assim isso aí eu cortei o pacote no meio porque era melhor pra mim guardar, tá mas esses dois saquinhos aqui é apenas um saque de 52 unidades então ele usou um de 30 um de 52 agora do verdinho um de 44 mais um de 30 pequenino e aqui um pacotão gigantão de 90 unidades tá esse mês que passou ele usou todos da pumpers todos dessa marca da pumpers e eu prefiro o saco verde do que o saco vermelho os dois são bons mas eu prefiro o verde tá eu acho que ele é mais suave e a quantidade também diminuiu muito é mês passado ele gastou 342 fraldas e esse mês ele gastou 246 então gente quase 100 fraldas a menos então assim deu bastante resultado de fralda mas uma coisa aí que eu quero compartilhar com vocês é que desde que ele tomou a vacina ele diminuiu o cocô tá vou fazer outro vídeo falando sobre isso mas talvez né talvez não com certeza isso influencia na quantidade ali de lenço desumidecida e na quantidade de fralda ah e o último item que eu queria compartilhar com vocês é isso aqui gente esse aqui é o sabão líquido lava roupas de bebê delicado da marca Ola tá vem um litro a cor é amarelinho o líquido é amarelinho tá porque tem várias cores tem de sabão de coco tem várias cores mas eu preferi esse eu gosto do cheirinho não deu alergia no Rian e um litro o Rian tá com quatro meses eu tô lavando a roupinha dele nesses quatro meses e antes dele nascer eu lavei todo o enxoval dele eu lavei todas as roupinhas da cômoda eu lavei todas as roupinhas do guarda-roupa eu lavei os cobertores eu lavei os entretons eu lavei o kit de berço tá então eu acho que super handy sendo que quando eu lavo uma maquinada de roupa dele no nível 1 de água eu coloco meia tampinha tá e quando é no nível 2 eu boto uma tampinha cheia essa é a quantidade né pra prevenir aí pra não dar alergia pro produto o cheiro não ficar muito forte se bem que roupinha também mal suja né gente então é isso só pra compartilhar com vocês que durou quatro meses mas lavar todo o enxoval dele então eu super recomendo porque pra mim rendeu muito é 25 reais e eu também comprei no atacadão do coque gente é isso rapidão né foi que foi foi que nem uma bala não teve nem corte então é isso eu compartilhei com vocês todos os usados e acabados é tão muito feliz porque diminuiu a fralda diminuiu o lenço umedecido porque acabou as fraldas do chá de bebê sim eu fiz o chá de bebê também tem vídeo aqui no canal e eu não me lembro quantos pacotes de fralda ganhei mas eu ganhei muita fralda e durou os quatro meses e agora eu comecei a comprar as fraldas sendo que eu comprei uns pacotinhos de RN porque ele nasceu muito pequenininho e eu ganhei pouco RN no chá de bebê então por esse motivo eu comprei alguns pacotinhos de RN e esses aqui tudo verdinho tudo da Pampers é porque era do meu chá de bebê e agora eu comecei a comprar fralda inclusive já comprei uma marca diferente mais em conta pra experimentar no próximo vídeo dos atos acabados eu vou compartilhar essa experiência com vocês e provavelmente vou estar usando um novo sabonete líquido porque esse aqui vocês podem ver que já está acabando né bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aqui embaixo deixa um recadinho pra mim compartilha comigo a sua experiência se você já usou algum desses produtos se você gosta se você não gosta se você tem outro produto pra me indicar tá bom eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários a pessoa me deu a dica do algodão a pessoa me deu a dica do condicionador que eu não estou usando nele mas pode ser que outra pessoa está assistindo e vai usar então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo o Rian está dormindo no soninho dele e a mamãe vem correndo gravar então um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau